Glória a Deus! Batei na minha barriga com raiva, machuca. Você já tocou nele? Ele já acordou? Já? Então diz pra ele assim, nós vamos pisar. Filma aqui meu pé, não é o sapato não, meu pé, meu filho. Dá uma pisada assim, assim ó. Ô povo doido, pastor Jair. Isso é tudo o senhor que ensinou essa velha, velho? Viva! 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 Juninho, prepara o vinte aí, deixa na pausa aí, meu dobro, hein? Esse Juninho dormiu, vou levar ele comigo pra acampar. Só pra ser meu sonoplasta. Senhora? Por quê? Então vamos embora, já vou cobrar a passagem amanhã, meu filho. Diga glória a Deus. Olha pro teu irmão pra acionar e diga assim, nós vamos contar. Nós vamos contar. Até três. E quando contar até três. E quando contar até três. Nós vamos pisar. Do jeito que pisamos. Diz pra ele, aprenda comigo. Assim ó. Ei Deus, assim também foi calmo. Vamos contar? Diga assim, eu contando. Eu contando. Eu contando. Eu vou pisando. Eu vou pisando. Eu vou pisando. Doença. Doença. Inveja. 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 Fuxico. Fuxico. Oio grande. Oio grande. O mexerico. O invejoso. O invejoso. O fofoqueiro. O fofoqueiro. As drogas. A pedofilia. Todo mal. Todo mal. Que tenta. Entrar. Entrar. Na minha casa. Vai ser pisado. Nessa contagem. Regressiva. Agora. Vamos lá. Um. Dois. Três. Joga. Pisa. Solta. Junho. Vamos embora senhor. Vamos senhor. Sobe. Ele é pretendo. Os sambaão. Glória. Tem fé. Vem aí. Vem cá de pé. Vem cá. O altar da perna. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Parece que é todo mundo. Que é um dia. Pois é. É que o altar. Não é um dia. Sobe. Não é um dia. 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 Olha só. Quando eu morava mais perto. Eu era cortador de cana. Me mudei para São Paulo. Eu sou cantor e sou Margana. Hoje eu tenho carro novo. E só lá não voando de avião. Mas hoje aqui em Barra Grande. Na Assembleia de Deus, você tem um chão. E tá queimando meus pés Para que se transformam É que o altar É que o altar Olha que coisa bonita Essa menina diz Toda igreja Eu quero ouvir você dizer Glória, glória Glória, glória Glória, glória Eu quero ouvir Pra ver que tem glória Pra ver que tem glória Mas pra ver que você não tô bem Mas pra ver, que tem glória Igreja a glória Ela hoje chega pra você Aqui tem povo Tem que me valer Tem aqui no door Tem que zakpor tudo em pouca Assim é sobre suas pés É que esse fogo vem da Barca Deus vai É que o world cinaiz É que esse fogo vem da Barca Vida os pais É que o absolute Tem que levar Um altar E parece que a Barca E tá queimando meus pés Parece que eu vou Filma aqui, ó Eu amo a paixão É polícia e balançando Pra lá e pra cá A cavata dele é vermelha O que é meu preto, pode acreditar Sua esposa tá ali no meio Quando olha a Deus aqui nesse lugar Mas quem é preté é buscar A cavalo, pulpa, se balejada, chupar Voltar E pra queimando meus pés Parece que eu canto longe É que eu vou Vem comigo Eu vou longe Eu um dia vou Por queimando meus pés Diga pra mim Diga pra mim Aleluia Aleluia Obrigado.